Olá, Daniel Tambasco falando, bem-vindos a mais um Daily Cast e hoje eu gostaria de te dizer que você não é um super-herói e não tem a obrigação de ser um. Estou falando isso porque a gente passa grande parte do nosso tempo tentando construir uma reputação e juntamente com essa reputação algumas características vêm junto no pacote e uma delas é o fato de você ter que ser bom em tudo de você não ter problemas pessoais e aí você acaba entrando nessa ilusão de ser um super-herói mas quando você descobre que não é, não tem ninguém por perto para te proteger, para te ajudar e aí você acaba sozinho e por isso que muitos líderes entram em depressão e não podem, não tem o direito ou não sentem o direito de dizer para as pessoas que não estão bem. Por quê? Porque eles mesmos construíram essa reputação e agora se tornaram reféns de uma reputação mentirosa. Nós não somos super-heróis. Eu passei minha vida tentando ser uma pessoa normal, tentando ter amigos em comum, pessoas por perto, pessoas com quem eu pudesse me abrir. Cheguei a ser traído por pessoas com quem eu me abri e acabaram depois usando aquilo contra mim. Mas o fato é que quando eu me fechei para as pessoas e me senti na obrigação de ser bom, de ser bom em tudo, de ter resposta para todas as dúvidas, de ter um remédio para todas as dores, eu acabei ofuscando um lado meu, um lado humano e eu estou aqui hoje para dizer para você que isso é um risco. E todo processo, ele demanda um sacrifício. Como eu estou falando de um processo de autoridade, de reputação, quando a gente entra nessa necessidade de ser aceito, de ter ou desenvolver uma autoridade, ser aceito como uma autoridade pelas pessoas, isso acontece com líderes que precisam ser percebidos, precisam ser seguidos. Muitos entram no engano de achar que neste pacote ser super-herói está incluso, mas não está. Não está e eu vou mostrar para vocês aqui. Nós sentimos a falta da obrigação de ser perfeito, mas quando você, olha só, quando você tenta ser bom em tudo, você acaba sendo medíocre em tudo, não sendo bom ou excelente em nada. E aí você tem uma situação X, uma situação Y, alguém que precisa de uma ajuda, alguém que está sofrendo, e você tenta ajudar todo mundo e acaba esquecendo de você. Não estou dizendo para não ajudar todo mundo, nós temos que ajudar todo mundo e não é só líder, mas a gente precisa cuidar da gente também. E quando a gente acaba entrando nessa armadilha de se colocar e de se posicionar como uma pessoa que não tem defeitos, não tem problemas, não sofre, não tem dor, ninguém vai se preocupar com a gente. Sabe por quê? Porque a gente é super-herói. As pessoas enxergam a gente da maneira que a gente coloca. Muitas delas acabam sabendo que no fundo, no fundo, nós somos seres humanos. E nós somos. Não vamos mentir para nós mesmos, né? Agora, o lado ruim de você encobrir a sua humanidade ou a sua dor. Vamos lá, eu fiz uma lista aqui. Nós não somos verdadeiros com quem deseja um relacionamento claro. As pessoas buscam relacionamento com o líder, com os iguais, com os irmãos, com a banda, com a família. Isso é sistema, como eu venho falando aí nos últimos podcasts, nos últimos vídeos, não é? E as pessoas buscam pessoas iguais. Como é que um ser humano vai se relacionar com um super-herói ou com um extraterrestre, sendo que ele não consegue se conectar? Ele não acha pontos em comum para falar com aquela pessoa. Nem todo mundo tem que ter resposta para tudo, mas a gente pode buscar junto. E eu tenho sido assim com as pessoas que andam comigo. Eu não tenho resposta para todos os problemas, mas eu posso pesquisar. E eu volto com a resposta. Apenas tenha um pouco de paciência. Esse é o lado humano que as pessoas buscam em um líder. Não a necessidade, a obrigação de se sentir um super-herói. Isso não vai te dar mais poder ou autoridade do que Deus pode te conceder. Você precisa ser sincero com você mesmo, senão você vai ter liderados e não vai ter amigos. Aí a depressão chega e pode ser tarde demais. Segundo ponto. Nós somos bons demais para as pessoas. É uma impressão que se passa quando você fica bancando o super-herói, o bonzão, o PHD em vida. Não é? PHD em tudo. Ah, em oração, PHD. O cara é doutor. Vamos falar em interseção. Ah, conselho. Ah, tudo. Negócios. Sou bom de negócios. Mentoria. Sou bom. PHD em mentoria. Top. Top, top das galáxias. Será que esse cara não tem nenhum problema? Não é possível. Talvez ele seja muito para mim. Eu preciso de um ser humano que me entenda como eu sou. Olha só que loucura. Mas às vezes a gente passa essa imagem para as pessoas. Ninguém merece andar conosco. Essa é a impressão que a gente pode passar também. Que as pessoas não merecem andar com a gente, porque a gente é muito bom para elas. A gente sabe tudo. Como é difícil? Fala para mim. É muito difícil você estar à mesa com uma pessoa que sabe tudo. Você começa um assunto, a pessoa é a última a falar. Você começa outro assunto, a pessoa é a última a falar. E às vezes as pessoas se calam porque estão cansadas de ver você falar demais. Não é assim. Isso não é legal. Não é legal saber tudo. Não é legal saber tudo porque um bom diálogo é um diálogo que é repleto de troca. Quando você entende isso que eu estou falando, você ensina, você aprende, você abraça, você recebe um abraço. Porque você que tem que orar pelas pessoas. Será que ninguém precisa orar e interceder por você? Será que ninguém pode te falar alguma coisa que pode revolucionar a tua vida? Que pode mudar o teu jeito de lidar com elas mesmas? Olha só, o liderado está constantemente tentando ensinar a gente como é que lidera elas. E a gente muitas vezes não percebe isso. Nos tornamos insuportáveis. Mais um ponto. Nos distanciamos da humanidade. Mais um ponto. Nos tornamos extraterrestres. E as pessoas, como eu estou falando aqui desde o começo desse vídeo, precisam de seres humanos. Quanto mais nós encobrimos a nossa humanidade, mais seremos cobrados pelos pequenos erros. Olha só. Quando você se posiciona como uma pessoa humana que busca ser igual a Cristo, as outras pessoas vão se inspirar em você e querer fazer o mesmo. Como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Paulo é imitador de Cristo, já se percebe que Paulo não é Cristo. Paulo não é perfeito. Ele está buscando. Ele está imitando o varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Portanto, vem comigo. Então Paulo se torna nessa fala um inspirador de pessoas. Agora, se Paulo se colocasse de uma forma diferente, muitos entendem como arrogância aquilo que ele fala. Eu acho que Paulo tinha todo o direito, por tudo que passou, de dizer as coisas que disse. Eu já achei o contrário, mas hoje eu entendo, Paulo. Ok? Bom, eu quero que você entenda que as pessoas não podem pensar que você é intocável, impermeável. Porque no dia que você der um pequeno deslize, você vai ouvir o tipo de coisa assim. Você não é o tal? Você não é o cara que nada toca? Nada aflige? Será que não é aquele cara que fofoca numa bala? Você não é aquele cara que não deixa entrar no teu emocional? O que você está fazendo nervoso aí? Por que você deu esse xilique? E olha, pitir é uma coisa que mais cedo ou mais tarde, todo mundo está sujeito a dar. Mas se você fica bancando aí o doutor equilíbrio emocional, você fica refém disso. Porque o dia que você, Deus o livre, Deus disser alguma coisa pesada para alguém, você vai ser cobrado por isso. Entenda que as pessoas precisam se relacionar com seres humanos que têm história para contar. Eu tenho história para contar. Eu tenho coisas ruins, tenho coisas boas. Quando eu conto alguma coisa ruim que eu passei, eu também conto a maneira como eu saí disso. E as pessoas se conectam, porque elas percebem. Ei, eu sou um ser humano, eu passei por isso. Ou às vezes estou passando por isso. E se ele saiu dessa, eu tenho certeza que eu posso sair também. Mas como é que um santarrão vai passar isso para as pessoas? Aquele que diz que é santo já mentiu. E a mentira é pecado. Logo, não é santo. Dito isso, para que fingir uma coisa que todo mundo, inclusive nós, sabemos que não é verdade? Então tente explorar o seu lado humano e você vai aprender, principalmente, a lidar com as pessoas. Porque você ser humano, quando você traz para você gratidão pelas pessoas que te ajudaram, por tudo de bom que já aconteceu na tua vida, você acaba trazendo para você também e ressuscitando na tua mente, no seu inconsciente, ferramentas para lidar com os outros. Por que que muitas vezes a gente acha que a gente sabe tudo e quando se depara com uma pessoa doente na nossa frente a gente não sabe ajudar? Porque a gente trabalha com o macro e a gente não se prende ao micro. O que é o macro? Multidão de pessoas. O que é o micro? É uma pessoa doente que precisa da tua atenção, da tua ajuda. Pare por um. Tem uma igreja quadrangular em Curitiba, é a quarta, eu amo aquele pessoal. E eles têm um projeto que diz, pare por um. Às vezes, essa correria toda em volta da multidão, em volta do macro, precisa entrar numa pausa ali para você ir aqui e cuidar de uma pessoa. Pode ser que esta uma pessoa pode te ajudar ali na frente a cuidar dessa multidão. Mas a gente não quer parar por um. A gente é super-homem, a gente é super-herói. Tome cuidado com isso. Traga um pouco mais de humanidade para a tua vida, porque o próprio Cristo se fez homem. E Ele foi ao ponto de pedir ao Pai que tirasse ele daquela roubada, vamos dizer assim. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Claro que a vontade do Pai precisaria ser prevalecida, não é? Precisaria prevalecer, porque foi por amor a mim, e amor a você. Não poderia ser de outra forma. Ele não poderia sair dessa, simplesmente desistir. E se tivesse desistido? Já parou para pensar? Mas Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ok? E Ele, sendo homem, chorou. Teve medo. Pediu para Deus tirá-lo dessa. Então você precisa também ter um pouco de humanidade e entender que você também sofre. Você tem sentimento. Mostre para as pessoas que você é uma pessoa humana. Porque assim você vai poder conectar com o sentimento. Quando uma pessoa vem para você e fala, estou sofrendo, você pode dizer para ela, eu também, eu sei o que você está sentindo. Porque eu estou passando, ou eu já passei por isso. Pode ser que esteja passando. A rebeldia, a rejeição, o trauma, o luto. Será possível que você é tão forte que você não sente a dor da morte? Será que você não sente a dor de uma traição a ponto de todo mundo saber disso? O fato é, todo mundo sabe, mas eles fingem que não percebem para não te machucar. E aí, quando é que vai parar isso? A gente precisa ser sincero. Bons líderes são sinceros. Espero que eu tenha te ajudado com isso. E esse conteúdo de hoje, acima de todos eles, tudo o que eu falo aqui, vem para mim. E sempre que eu tenho uma mensagem para vocês, pode ter certeza que em alguma situação da minha vida, eu posso ter passado ou estar passando por aquilo. E Deus tem cuidado de mim. Eu tenho aprendido muito. Porque quando eu vou estudar para trazer alguma coisa para você, eu estou aprendendo. Eu sou sempre o primeiro a crescer e aprender com aquilo que eu falo. Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.